Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Resident Evil Database. Estou com cara de sono? Estou com muito sono, mas é o que tem pra hoje, né, gente? Bom dia! Tô tomando café. Vocês estão servidos? Eu tô comendo uma bolachinha. Nossa, eu tô com muita cara de sono. Meu Deus! Mas é o que tem pra hoje, né, gente? E aí, como é que vocês estão, gente? Estão empolgados pra hoje, estão felizes. Nossa, eu tô morrendo de sono. Eu estou com muito sono, Brasil, mas é o que tem pra hoje. Tô tomando um cafezinho aqui, tô comendo um biscoitinho. Hoje é café da manhã com money. Hoje é café com money, ó. Tô comendo uma bolachinha. Enquanto... Enquanto não começa o evento lá. Lembrando, gente, assim, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Pelo que eu entendi, Resident Evil vai ser às 9h40 pra nós. Então, antes, eu acho que eles devem mostrar o Devil May Cry. Tá? Eles vão mostrar o Devil May Cry. Depois vai entrar o Resident Evil. Então, dá tempo da gente tomar um café e ir conversando enquanto isso. A galera vai chegando, vai acordando. Tá bom? Vai ser bom por isso, assim. Tá? Tá muito fofa com essa cara de sono. Nossa, eu tô maravilhosa. Tô uma gracinha. Fazer o quê, né, gente? O que a gente não faz pela Capcom, né? O que a gente não faz pelo nosso jogo favorito? Deixa eu dar uma notícia pra vocês, galera. Infelizmente, o nosso vídeo do Netflix foi bloqueado no mundo todo. Então, ele tá fora do ar. Tá? Eu acordei. Olhei. Agora, né, olhei lá na Roma e falei, cadê o vídeo? Entrei, tá bloqueado. Eu nem vou lamentar, sabe? Tipo, eu não vou ficar chorando. Paciência, né, gente? Ó, não esqueçam de compartilhar. Obrigada, Quarentão. Obrigada pelo superchat. Bom dia. Obrigada, Wallace. Muito obrigada. Obrigada por se tornar membro do canal. Bem-vindo à família, filho. Muito obrigada. Eu tô ansiosa, Raizen. Quero ver se eles vão divulgar essa... Esse filme novo aí de animação. De animação. E do que que vai se tratar. Ah, olha só, gente. Ontem eu lavei meu cabelo. Olha que engraçado que ficou. Eu gostei, tá? Mas olha isso. Ele pegou... Ele desbotou rosa nas pontas. Então, as pontas estão, tipo, um rosa bem clarinho. Só ontem eu tive tempo de lavar meu cabelo. Vocês acreditam? Depois da live de ontem aqui. Porque a semana foi muito corrida. Não, Shizuka. Ontem ainda tava ao vivo. O vídeo. Depois eu terminei a noite. Ainda tava... Ainda tava de boas. Depois... Pifou. A hora que eu fui dormir, ele ainda tava ao vivo, o vídeo, gente. Tá tocando música aí pra vocês? Vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês. Peraí. Tirei sem querer, né? Deixa eu pôr a musiquinha enquanto eu estou comendo e tomando um papézinho aqui com você. Cabelo. Leila, Leila. Cabelos, unhas, intratração e unhas. Ih, minha unha já era, gente. Já tá quebrando. É sono, um breloide. É muito sono. Tô com muito sono, gente. Foi. Foi um vazamento inadequado. O próprio Netflix ontem já tinha dado direito autoral, content ID. Não é strike, mas é um content ID. E agora eles bloquearam o mundo todo o vídeo. Sabe o que é o pior de tudo? Eu vou ter que deletar o vídeo. Eu vou ter que deletar, porque pode dar problema com a minha network. Eu posso ter o meu canal todo desmonetizado. Então... Depois eu vou... Ah, Leonardo! Beijo pra você. Beijo pra sua esposa, Roberta. Seus lindos. Bom dia. Cadê a Jill nesse novo filme? Eu queria que ela estivesse no novo filme. Ou... Pelo menos... No... No Village, né? Minha esperança, ela tá no Village. Eu ouvi... Os passarinhos andaram assim, me contando assim, né? Meus passarinhos andaram me contando que a Jill estaria planejada pro 9. De acordo com a história que eles têm planejada pro 8. Eu escutei isso bem recentemente, mas eu não vou mais ficar comentando essas coisas, não. Ai, obrigada, Eliseus. É sono, tá? Meu olho está lindo de sono. Eu sou de morro. Gente, eu tô aqui, ó, com vocês. Perturbando vocês no domingo de manhã. Sabe a música que fala? Te perturbando. Domingo de manhã. Então, sou eu perturbando vocês. Não esqueçam do like também e de compartilhar, tá? Por favor. Aquele papo do filme com a Jill e a Helena nos filmes Era Balela? Gustavo, aquilo era muito antigo. Aquilo é de uns 3 anos atrás. Então, muita coisa deve ter mudado, né? Vai ter dublagem em inglês? Eu acredito que sim, Iraro. Porque vai ter a... Vai ser com a... Vai ser a Cat, né? A Cat vai... Acho que ela vai hostear a parte do inglês. Mas... E depois... Deve ter, sim, coisa em inglês, sim. Mas eu sei que vai ter a Cat. E eu acho que vai... Eu acho que vai ter a... Vai ter transmissão. Vai ter tradução simultânea. Obrigada, Quarentão Gamer. Beijo. O Village terá suporte ao VR como o set? Muito provavelmente, né? Por ser em primeira pessoa. É que, assim, como a gente não sabe ainda, eles deram esse negócio do... Ah, por que agora o Village estamos vendo de trazer para a atual geração? Se vier para a atual geração, deve ter VR. E se não... Se não... Eu adoro Quarentão Gamer porque eu já estou quase lá, né, gente? Então, eu adorei. Me sentine representades. Então... Agora, o PS5, a gente não sabe ainda se eles vão fazer um novo VR ou se o VR que a gente... A gente, eu não tenho. As pessoas já têm. Vão funcionar. Fui lá na feira comprar um pastel para te acompanhar. Que delícia, Rick. Ai, eu adoro. Eu adoro pastel de feira, mas eu não posso mais comer. Adorava. Vai ter vídeo do Dusky aposentado? Ah, fio, eu andei conversando com ele, mas... Eu acho que é a melhor coisa que ele fez, sabia? Ele toma ferro, né? Quando ele fala. Se ele não fala, ele também toma. Ah, manda tudo para merda. Né? A melhor coisa que ele fez. Oi, Andréia linda. PSVR vai ser compatível com o PS5. Ah, então vai ter. Então vai ter, Andréia. É que eu não sou o público-alvo do PSVR, né? Então, eu tô tipo assim... Ah, tanto faz, sabe? Bom dia, Andréia linda. Tudo bom? Cadê aquele canal focado em Playstation, né, Andréia? Estamos no aguardo, viu? O evento vai começar às 9h para nós, tá? E... Ele vai começar às 9h. E eu acho que a Residentiva é 9h40, pelo que eles disseram. Mas... Dá tempo do pessoal ir chegando, né, gente? Chegando para o evento aí. Vindo para cá. Ó, eu tô assistindo o negócio aqui, né? Eu tô com o fone aqui fora do ouvido, Porque quando eu acordo, eu sou muito mal-humorada com o som, gente. Vocês também? Eu tenho um mal-humor com o som. Que só por Jesus, viu? Eu gosto de silêncio, olha, quando eu acordo. Eu sou muito chata. Tipo, no máximo, um negócio bem baixinho. A gente já acordou no ritmo, né? 2021, o canal Tentativa. Essa Andréia. Balandrinha. Oi, oi, Cauá. Tudo bom? Será que o Village será dublado? Tomara, né, Fergus? Tomara. Nossa, gente. Eu sou muito mal-humorada de manhã. Assim, de som. O som da live tá alto? Pera aí. Eu tinha posto uma musiquinha aqui, mas eu não... Ó, eu vou colocar aqui, gente, que daqui a pouco vai começar. Eu vou deixar assim, tá? Eu vou colocar assim. Eu vou deixar já o som ligado aqui. Aí, a hora que começar... Pronto. Já vou deixar assim. Desculpa, gente. Hoje é café da manhã com a Moni e com a Capcom. Bom dia. A Sasha abriu live também pra ver a TGS. Será que vendiu aí? É, eu não sei se ela tem essa informação. De que ela foi capturada pro Village também. Às vezes, eles acertam um contrato. Eu imagino aqui, né? Na verdade, eu tô falando bosta, porque eu mesma não sei como funciona. Mas, às vezes, eles assinam um contrato por anos, né? Por exemplo, ah, vamos usar o seu rosto por 10 anos, entendeu? Que o que eu saiba é assim. Leon, não vi que a Netflix Portugal removeu o post. Eu sei que a Netflix bloqueou o meu vídeo no mundo todo. Moni com a cara toda amassada de sono. Nem faz, gente. Eu tava num soninho tão gostoso. Eu tava num soninho tão bom. Ah, manda um beijo pro seu tio Yuri. Que bom. Que bom. Que bom que vocês gostaram do retorno que eu dei pra vocês aí. Tô com medo de me assustar com a música, gente. A hora que eu começar. Vou deixar assim. Vê se não some hoje a imagem, tá? Por favor. Porque eu configurei tudo. Mudei tudo aqui os meus bagulho. Gente, durante a transmissão, eu não vou passar... Eu não vou ler super chat, tá? Assim de... Não vai aparecer na tela. Se eu não ler algum, a gente... A gente lê depois, tá? Quando eu terminar a live. Quando eu terminar a transmissão do evento. Ensina pra gente como fazer um bolo de fubá. Eu vou fazer a... A Netflix bloqueou todo mundo que postou. Ai, como se fosse nós. Que pecado, né? Eles vazam e... E a gente que fica com cara de tacho. O Twitter do perfil do Resident Evil disse pra gente preparar o lanchinho e tal. Ai, gente. Eu nem conseguia ver meu Twitter. Eu acordei. Daí fui fazer café ainda. Fui fazer café. E estamos agora no Aguardes, né, Dana Capcomziz? Vai começar em dois minutos, gente. Dá tempo de compartilhar live, tá? Dá tempo de compartilhar, gente. Ah, eu acabei de ver aqui as... Concept charts do... Do Infinite Darkness. Bom dia, Jean. Tudo bom? Olha lá. Um minuto. Obrigada pelo superchat. Espero que saia pra tal geração mesmo. Agora que eles falaram, gente. Eles vão ter que se virar, gente. Eles vão ter que se virar nos 30. Lucas, obrigada pelo superchat. Será que queremos Cleon num filme? Eu espero que seja, Lucas. Eu acho que o Cleon merece coisa melhor do que a Aida. A Aida claramente não tá nem aí pra ele. Nessa... Na nova linha do tempo da reimaginação. Patrick, salve pra você. É, PS5 por enquanto. Gente, eu e o Teteus, a gente viu uma promoção de um celular. Aí ele comprou um pra ele e eu comprei um pra mim. Porque o meu celular, vocês sabem que tá pela hora da morte, né? E eu vou vender... E eu vou vender, gente... O meu... A minha câmera Canon que eu usava pra gravar vídeo. Vai começar, caracas! Mas eu acho que primeiro eles vão mostrar o... Olha lá, vai ter Village... Eu acho que primeiro eles vão mostrar o Devil May Cry, tá, gente? Deixa eu... Deixa eu... Meu Deus... Nossa, não vou me lembrar um zonzinho, gente. Nossa... Tô cair de sono também, Dave. Nossa, muito sono. Boa noite, né? Porque lá pra eles é de noite. Ela tá se apresentando, espero que vocês gostem do show. Capcom is presenting this special live stream, Capcom TGS Live 2020, which spans two days. Yesterday, Saturday, September 26, and today, Sunday, September 27. It will last from now up until two hours from now. We'll be bringing you the latest news on the channel straight from the developers. So, we're sure that many of you also saw our event on Tokyo Game Show 2020 online. We'll be sure to be doing a deep dive into the new titles we've been there, so make sure to stay until the end. So, let's go right into the schedule tonight. Ó, essa é a agenda deles, ó. Então, o Village, daqui 40 minutos... Mas, lembrem que a gente tá menos 12 horas, então, 9h40 da noite lá, é 9h40 da manhã pra nós. Então, dá tempo de vocês virem, se quiser preparar um cafezinho. Compartilhem, tá? Por favor. Dá tempo de tomar, de eu comer minhas bolachinhas. Ó, com esse Eiko Kano, não vai ter tradução simultânea, tá? Ó, lá, a parte do guest vai ser só em japonês. Daí, paciência. E eu não falo japonês o suficiente, eu tô no básico 1, então eu não vou poder traduzir pra vocês. antes, pra ajudar a manter esse live stream lively e emocionante. Virem assistir o show juntos com os restos de vocês, então... Olá, como vocês estão fazendo? Minha-san, tipo, pessoal... Uau... Olha só as pessoas! Quero me sentir parte disso. Tô participando, gente! Uhul! Que besta! Isso, por favor, a gente que vai ter a câmera, dê-nos um espaço, por favor! Oi! Obrigada! Oi! Isso significa juntos. É legal que algumas palavras eu consigo pegar. Foi sim, Diego. Netflix bloqueou meu vídeo. Vamos lá. O que vai ter agora? Ah, vamos começar com o... Demônio pode chorar. Capiroto deve chorar. Com isso, vou comer minha bolachinha. Se tiver um ASMR muito chato, vocês me avisem que eu muto meu microfone enquanto eu estiver mastigando. Só faltou a camisa, né, Riley? Verdade. Vamos ver. Ó, vai ter a apresentação, né, da... É o Hideaki Atsu, né? Hideaki Atsu, desculpa, tô dormindo ainda. Hideaki Atsu. Mas ele só não tá em vídeo, vamos ver. E o Matt Walker! O Matt Walker tá me seguindo, gente. Oi, todo mundo! Como você tá fazendo? Devil May Cry 5. Eu sou o Matt Walker, produtor do Devil May Cry 5 Special Edition. Esse é o produtor, tá, gente? O do Devil May Cry. Prevejo uma DLC do 3 e meio que gratuito, colocando tudo que tiraram do jogo. Se você acredita, diga, amei. Ai, Luiz, como se é ingênuo. Eu acho que a Capcom, na verdade, esqueceu o Resident Evil 3, gente. Vamos junto com ela esquecer esse negócio. Já foi. Então, Pedro, eu não joguei o Devil May Cry 5, mas eu vi o Teteus jogando. Gente, deixa o like, hein? Ele já participou da Capcom TV várias vezes. E compartilhem. Eu não vou ficar traduzindo muita coisa do Devil May Cry, não, tá, gente? Só informações direto da fonte. Enjoy. Traição difícil esquecer. Eu esqueci o 6, gente. Já superei. Imagina. Olha lá, feito pra PS5 e Xbox Series X. Obrigada, Alisson. Queria tanto algum personagem do Outbreak de volta. Nossa, se a Capcom me chamasse pra ser consultora deles... Ia ter filme de animação com os personagens do Outbreak... Eu vi, Maurício, eu vi, mas ainda não deu tempo de... Eu aumentei um pouquinho a transmissão aqui, gente, mas eu não quero pôr muito alto, senão vocês não me escutam também. Eu aumentei mais 2 decibéis aqui. Gente, não esqueçam de compartilhar, hein? Estamos com 8, 8, 8 pessoas assistindo agora. Bom dia, Kevin. Ainda não. Essa é a programação, gente. Primeiro, eles estão mostrando o Devil May Cry, tá? O capiroto deve chorar. Pode chorar. Deve chorar. Chora se ele quiser. É possível que ele chore, né, gente? Eu tô comendo uma bolachinha, gente, porque eu tô com fome. Acordei com fome. Com fome de novidades. Acho que rola remaster de Outbreak nesse aniversário de 25 anos. Será, Maurício? Nossa. E aí, Desne! E aí, Desne! Muito bom! Eu também. Legal! É muito legal, né? O cara tá traduzindo e eu tô... Eu tô... Nossa, o que significa isso? Aí o cara tá achando uma piada pra você. A música do trailer é uma nova música, né? O que é que se chama de novo? Boa pergunta. Quando você trabalha na Capcom, leva pra eles minha fanfic da Jill Segan. Esse negócio de Jill Segan é muito... Uma novela mexicana, né? Guilherme, bolachinha não engorda, não. O que engorda é quem come a bolacha. Essa música chama Buried the Light. Obrigada, Wallace! Você notou que houve modificações na pistola entre as primeiras fotos de um idade e a última foto do líder? Estou lacanando em ser sem turba, fabricada pela CZ. Olha, de acordo com os rumores aí e tal, a verdade é que esse jogo, ele era o Resident Evil Village. O Resident Evil Village era pra ser um Revelation 3, então acho que eles estão dando um up no gráfico se isso é verdade, né? Se isso foi verdade. É sono, é sono, Wallace. Estou mais engraçada pra disfarçar meu mau humor da manhã. Deixa o like, gente. Tem pouco like. Olha lá, vai estrear na nova geração, né? Gente, a Capcom é muito friaçosa, né? Quem não faz um novo Devil May Cry pro PS5, cara? Ele, Eliseus, eu falo português e inglês. Estou aprendendo japonês. Eu estudei um pouco de alemão e de italiano. E quero aprender espanhol, brevemente. Né, eles ficam... Ah, e agora esse aqui vai ser exclusivo pro PS5. Ai, que saco, gente. É, faz um jogo novo. Preguiça. Salve pro Pará, Adson. Preguiça. Corte do Corte de Verônica pra PC. Será que acontece um dia? José, se eu trabalhasse na Capcom, vocês já teriam o corte de Corte de Verônica pra PC? Ou não, porque eles não iam me ouvir. Vai ser o meu viso. Sim, Andrei. Estou tomando um cafezinho e comendo boate. Estou com fogo. Por dentro de fora. Homem de notícias. O Leon da animação está igualzinho o jogo que eu dei de vocês. É, então, até ouvi o pessoal comentando que será que não seria no prédio da Casa Branca porque ele está, tipo, de terno? Ou algum evento, né? Ou algum evento, né? On top of that, we also have 3D audio. So, if you're playing with headphones, you'll be able to experience a depth of sound and a sense of 3D presence like never before. Vai ter SS5, SSD, vai diminuir. Acho que eu dou alguns bagulhos. Eu acho que envolve a linha series toda, viu, Edson? Acho que vai ter que o Series S também. Mas quando eles falam Series X é porque o Series X é o full, né? É o ultra, entendeu? É assustador e bonito. Sim. Assustador, bonito. Assustador e bonito. E áudio 3D. Isso, é isso aí, Guilherme. E você colocando o fone vai ter uma explosão de emoções. Mil pessoas, gente! Vocês são lindos! Deixa o like, gente! Deixa o like e vamos bater mil likes também. Nossa, você está dormindo eu estou gritando aqui, gente. Isso aconteceu, não? Não aconteceu. Vai ser ray tracing e o som adaptativo. Esse que é no fone? Isso é legal. Eu acho a acessibilidade sempre maravilhosa. Ah, não perdeu nada ainda, Herb. Estou mostrando Devil May Cry por enquanto. Vocês sabem que o Matt Walker esse americano que está aí ele e o Peter Fabiano que foram os produtores do Devil May Cry só que o Peter Fabiano agora ele está no ele está agora no Village por isso que ele não está aparecendo aí. mas o Peter Fabiano trabalhou no Devil May Cry sim. E o Lex não a gente chega a 2k ai, nossa tomara, André não tem nem roupa para isso por isso que eu fico repetindo as brusinhas. bom dia, Herbem obrigado pelo superchat enquanto está falando de Devil May Cry a gente está lendo o superchat conversando estou lendo os comentários de vocês depois a gente vai focar aqui foco, força e pé Sim, John os produtores disseram na última na última transmissão que estão tentando trazer o Village para a próxima geração para a qual geração mas que eles não podem prometer nada queridos agora que falaram e deu uma sensação de que eles falaram isso para porque sabem que não tinham muita coisa para mostrar na sexta-feira vamos ver vamos ver o que eles vão mostrar hoje conheço sim Yuri galera conheço Dani, eu gostei muito do teaser da nova animação só que cara a Netflix não responde a primeira coisa que eu fiz foi olhar se eles tinham respondido uma e-mail mas agora nada não responderam ainda gente aqui mas uma novidade para vocês aí amanhã tem setembro 28 estaremos na front page da plataforma roxa é o YouTube bloqueando vídeos e a gente na front page lá da roxa gente coloca a exclamação roxa para pegar o link e enquanto mandei um e-mail perguntando se podem dar mais informações a respeito não sei o que vamos ver né é pois é vamos trazer então de graça eles querem confete né Edson é isso querem confete qual é a diferença não sei gente eu não consigo ver a diferença nessas coisas deixa eu ver não sei para mim é a mesma coisa eu sou muito ruim para reparar essas coisas gente eu notei que eles olha lá é bonito você vê como é calculando como a luz está deslizando das coisas isso é chamado real-time raytracing faz você wonder como esses reflexões funcionaram sem isso certo fácil os primeiros efetivos foram liderados do sangue e do sangue da equipe da equipe dos esses atmosféricos são realmente ótimos também a próxima é turbo mode turbo ah entendi gente obrigada pelo que eu me entendi reflexo nas costas vidros água iluminação como tu jointa ai seus livros tudo bem tudo bom o ponto original do turbo mode originalmente era do street fighter para turbo claro mas quando fazemos a edição de devil may cry 3 para televisão europeia faz vídeo sobre o biohardware de 4G executor então marcelo posso fazer sim por enquanto tem informação sobre ele no nosso site residente 1.2x isso isso não vira de ser foda vai mesmo imagina os detalhes não fio não vou ficar mexendo com o duster não cara se o cara quer se aposentar e parar de falar de vazamento vamos deixar o cara né eu até conversei com ele em off né eu até conversei com ele em off assim falei para ele ó a melhor coisa que você fez bom dia Nico você acha que o Infinite Darkness é uma série ou filme eu acho que é filme eu acho que vai ser filme é 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 ele volta sim depois ele volta sony o Resident Evil é depois do Devil May Cry agora são 9h20 daqui 20 minutinhos tá tá rápido né gente a gente fala nossa 40 minutos ainda nossa voa dá tempo de compartilhar hein dá tempo de compartilhar é é agora é o momento do Devil May Cry Fabiano por isso que eles estão falando do Devil May Cry tá e isso provavelmente parece que é por isso que muitos fãs estão solicitando isso por isso Ituno você também tem outro modo para nós não é? é é o Legendary Dark Knight Mode é um modo onde um enorme de inimigos vai te poder mostrar o hardware hoje Kuma estou muito engraçadinho hoje estou super nervoso mas vou dar a minha melhor press start wow olha esses inimigos não é isso mission 1 sim meu Deus quanto capiroso piada desculpa gente já zola no caso macho só mandei um e-mail para a Netflix perguntando sobre o Infinity Dark Knight mas não me responder ainda e se você quiser fazer a vida muito difícil para você na verdade não a Sony ela distribui em DVD cinema na verdade está tudo ali está tudo junto em Shadow Now nossa Guarini eu lavei roupa ontem à noite 10 horas antes eu estava estendendo roupa ontem por causa do evento hoje gente dá tempo de compartilhar live cadê os likes o like morreu e passa mal não passa bem não Andrei minha animação favorita é a degeneração ainda será que vai vazar a data do village tá bom se eles mostrarem hoje não é que vai vazar eles vão revelar salve Arthur tudo bom vai falar do Dante Dante é um da massa a Sony virou a nova Ana Maria acorda menina isso aí não assim eu reclamo de acordar cedo mas é gostoso acordar cedo parece que o dia o dia fica mais fica mais longo assim e eu preciso mesmo porque minha própria psicóloga falou pra eu parar de dormir tarde acordar tarde olha olha todos esses inimigos tem quantos inimigos há agora provavelmente cerca de 50 você sabe está ficando meio louco aqui O YouTube não avisou da live. Gente, ó, tem... Coloca exclamação, notifica, tá? Eu tenho um mail no Telegram, gente. Telegram, o mais conhecido como muito melhor do que o WhatsApp, né? Então, eu tenho um mailing lá no Telegram, onde eu sempre aviso de tudo, gente. Tudo, 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 tá? É isso aqui, ó. Coloca exclamação, notifica, baixa o Telegram e entra lá e vocês vão... Na hora que vocês baixarem o Telegram, vocês vão deletar o WhatsApp. Quer dizer, não pode deletar porque as pessoas mais velhas ainda usam. Ele é muito melhor. Dante, melhor pessoa dançando Michael Jackson, né? Muito bom. Rubem Landon, né, gente? Rubem Landon, que também é o mocap do Chris. Vocês estão ligados, né? É tudo que está instalado? Vamos começar já. Matt é tipo, ok, você tem 10 segundos. Eu só vou mostrar 10 segundos disso. Davidson, Resident Evil já vendeu 103 milhões de unidades até o último relatório. E 3 milhões é importante. 103 milhões. Agora, o quanto vale a franquia? Porque a gente só está falando de jogos, né? O quanto vale a franquia daí, meu amigo? Gente, quem não é inscrito também, se inscreve para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos até o fim do ano. Está difícil. Eu quero uma caneca dessa para tomar café. Eu estou vendo o Dante Urbano de voltar a vender produtinhos na cabeça. Olha lá, o Virgil vai ser uma DLC paga para a atual versão dos consoles. Dá sim, Igor. Coloca exclamação membro para pegar o link para virar membro. para ver mais notícias sobre isso. E você pode ver que ele está dizendo, eu espero que as pessoas estão... Oh, eu não vou ver as pessoas cantando Virgil DLC, Virgil DLC na minha timeline. Obrigado. Matt é tipo, agora é hora de recabar. Devil May 5, Cry 5, Special Edition, Devil May 5, ele está tipo eu assim, está cansado. Dia 12 de novembro de 2020, já no lançamento do Playstation 5 vai sair o Special Edition. Devil May 5. Ah, vai ter roupinhas. Deluxe Edition. Lá vai ter roupinhas. E tem o Bloody Palace que já era a DLC, né? Não acha que esse DLC 5 está muito japonês? Ah, mas eu acho... Isso é tão legal, Ana. Eu acho muito legal esse conflito assim de culturas. Aê, mil likes. Vamos chegar nos 1.100, galera. Vamos lá. 1.500, cara. Nem começou o Resident Evil ainda. Então vamos lá. Outros 1.500 likes aqui. A hora de começar o Resident Evil, já está com 1.500 likes. O ideal é estar com 8.000 likes, porque é o Resident Evil 1. Mas eu sei que não cheguei. Então vamos. Agora, últimas considerações deles, e aí vamos para o Resident Evil. Melbel. Oi, Max. Tudo bom? Bom dia. Quer dizer, aí já deve ser boa tarde. Ai, deixa eu tirar a minha caneca, porque eu estou com medo de derrubar alguma coisa aqui. Beleza, Andrei. Depois eu vou dar uma olhada. Eu não consegui ver todos os meus e-mails ainda. E eu não venço minhas mensagens no Instagram também, gente. Eles estão tipo, né? É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigada. Comprem aí. Fala meu salário. Faz favor. Que brocaneca reseto. Nossa, eu não sei. Hoje eu quase derrubei já o microfone com sono. Quase derrubei meu microfone. Mas Deus, eu desculpe, hein? Que bravo o microfone. Oi, Maria. Bom dia. Acorda, menino. Vem cá. Acorda, menina. Vamos ver os dois tipos juntos. Oi, Zuno. A caneca está ali, gente. Não quebrei, não. Eu estou no meio de fazer alguns testes finales também, mesmo. E eu espero que vocês possam ter uma oportunidade de aproveitar o jogo junto com toda a nova hardware com a nova hardware. Tudo bem. Hirae-san. De jogar e tal. É isso aí. Valeu. Falou. Eu acho que nós dissemos tudo o que precisamos dizer. Eu espero que nós falamos. Eu espero que tudo o que falamos tenha sentido a todos. agora sim. Agora vai para o Resident Evil. Espera aí. Primeiro vai estar a parte Information, depois vai ter Vila Azeixa. Ai, gente, meu estômago está começando a dar aquela... Lucas, obrigada por se tornar membro. Bem-vindo à família, filho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Agora está começando a dar umas borboletinhas no estômago. É. 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 Obrigado! Obrigado! Esse negócio de... ... é tipo... ... é um prazer! É um prazer! Olá! 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 Aqui é Ohio, né gente? É de manhã! É incrível! Que demais! Pelo contrário, Danlei! Os japoneses, eu acho que por eles terem uma estética muito parecida, eu acho que o dente torto, alguns operam para ficar com o dente torto. Dá tempo de ir no banheiro, gente! Tem uns 5 minutinhos! Eles são os apresentadores da Capcom TV! Quem foi que falou ali? Laurence! Eles são os apresentadores da Capcom TV! Por que todo mundo? ... 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 Tá na hora. O que é isso? Ah, é alguma coisa de celular. Então, isso, gente, é focado pro público japonês, né? Então, por isso que o cara também não tá... Por isso que o cara, o tradutor nem tá aí. Vou botar meu nariz. Vocês falaram de nariz, né? Ichiobi? Ichiobi é domingo. Ichiobi. Cinco minutos atrasados, né, Raíssa? Devem tá falando o ponto deles, velho. Gente, velho, rola aí, rola aí. Fala mais um pouco. Vão deixando o like enquanto isso, gente. Vamos lá. A tradução foi durinha. Ó, 500 ienes. Não quero seus artesanatos. Quero vila, gente. Vamos pro Beard, criança. Gente, aproveita pra me seguir no Instagram. Feira de Mi Sanga. Feira de Mi Sanga. E? 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 Meu Deus, tem 1.900 pessoas na live, mano. Agora sim que eu tô passando mal. Zero. Eu tô estudando japonês desde janeiro, mas ainda tô no básico. Agora vai, agora vai, gente. Voltou, voltou o tradutor. Vamos, agora vai. Obrigada por esperar. Agora vai vir o Village. Gente, eu tô me tremendo. Eu tô passando mal, Brasil. Ó, nós orando. Ai, dá informação. Que agora tem alguma coisa boa. Vamos lá. Isso aí. Resident Evil Village pro, né, pra 2021 e a tradução vai ter tradução em japonês, inglês e chinês, né? Só que na hora que eles tiverem o convidado que é o Eiko Kano, que eu não sei quem é, alguém lá no Japão, famoso, daí não vai ter a tradução. Olá, Tsuyoshi Kano e Peter Fabiano. Sou o produtor do Village e ele foi do 2 Remakes também. E o Peter Fabiano, produtor do 3 Remakes e do Devil May Cry, 5, no caso. O que vocês têm para mostrar primeiro? Então, no primeiro segmento, nós vamos, principalmente, verificar a informação e falar sobre Resident Evil Village. Trazer informações. Serão as primeiras informações que já foram faladas na sexta-feira. Depois a gente vai ter o Kano Eiko, que é o convidado. De novo, o último trailer, queridos. A gente já viu. De novo essa porra desse trailer velho, caceta. De novo essa merda, terceira vez já que passa esse trailer. Gente, dá tempo de dar o like, tá? E de dar... E de chamar os mig. Cara, eu tô achando que eles vão repetir tudo da última live, cara. Eu vou matar esse povo. Eu vou enfiar porrada. Eu vou entrar dentro desse monitor, eu vou enfiar porrada nessa galera. Se vocês me fizeram acordar às oito da madrugada pra repetir, eu vou arrebentar a cara de vocês. Gente, dá tempo de dar o like e compartilhar, tá? Ai, eu tô até pensando mal. Eu já tô pensando, eu já tô sofrendo. Para de ser tão paranoica. Estamos falando da Capcom, né amor? Ô Mia, eu tô paranoica porque a Capcom não colabora, amiga. 1.500 likes, cara. Eu vi que eu falei assim. Nossa, é a tempo do Vila de duas mil pessoas, 1.500 likes. Obrigada pelo super chat ali que eu não vi de quem foi, gente. Mateus! R-Engine fazendo a Capcom reciclar até trailer. Ai, cara, nem me fale. Eu tô braba com isso. Se eu passar algum super chat, eu leio no fim, tá, gente? E vamos deixar o like. Vamos lá. E se inscrevam, que não é inscrito. É só uma historinha. Ai, nossa. Ai, Rodrigo, eu acho que não vai vir trailer novo. Eu acho que o que a gente pode ver, de repente, é coisa de gameplayzinho, assim, eles narrando. Talvez. Talvez. Mother Miranda. É, pois é. Tá todo mundo comentando esse negócio de Mother Miranda, Luanderson. Tô começando a me preocupar que não vai ter a Alex. Window sharp away. Ok, vamos lá. Que data. Podiam dar uma data pra nós, né? Ai, vamos lá. Uau. That was a really cool trailer. Everybody's excited about it. It really stirs up the imagination. Empolgada. So I can't really say that much just yet. Ainda não posso dizer muito. Ih, vai essa sabonetagem, isso aí. Vamos falar de premissas básicas, a mesma coisa da live passada, anos depois do Resident Evil 7, o Ethan voltou a viver uma vida normal com a sua família, com a sua família. Ou seja, papai na mãe e vizinha. Né? Já decorei as falas. Mia, depois dos eventos dos primeiros jogos. Só que aí a tranquilidade foi interrompida pelo Chris, né? Que é um dos restantes aí da batalha, um dos heróis restantes aí da batalha contra o bioterrorismo. E... Que mais, querido? Então, após assistir esse trailer, eu acho que você está perguntando o que esses homens vestidos em branco estavam a fazer, e o que os motivos could be. É. Beautiful and terrifying. Eu acho que isso é o que eu estou mais perguntando sobre. Então, vamos ter os personagens do 7, Chris, Ethan, Mia. Vamos ter os personagens do 7, Ethan, Chris, Mia. Mas muda a dinâmica entre esses personagens. Vai ter uma dinâmica entre esses personagens. O outro protagonista é a vila. A vila... O Ethan, Chris e a vila são os três protagonistas. Você pode ver a vila, mas no fundo você pode ver essa grande estrutura de castelo. Aquele kanji ali que está entre aspas é vila, é murado. E o que são essas criaturas que perambulam, que espreitam na escuridão da vila? De novo, mesma coisa. As pessoas mudam muito rápido e são muito agressivos. E você pode ver aqui e de outros lugares parece que estão pegando armas. Eles parecem que, o que você pode dizer é que eles mudam podem ser bem difíceis. Vai ser bem difícil, às vezes é melhor se esquivar e fugir. Os personagens muito dramáticos a serem encontrados na vila. Que mudanças, né? Os muitos personagens e que reviravoltas dramáticas encontram adiante, né? O cara da esquerda. no trailer ele disse que é gratuito de uma vila ou algo assim. No trailer ele falou que eu podia te comprar. Talvez ele seja alguém que vai te vender coisas. Espero que vocês fiquem ansiosos por mais informações. O pessoal da direita, os vilares, você pode saber o que eles estão para. e eles estão fazendo um ritual de encantamento. Jura? Nossa, eu não sabia, gente. Mais alguma coisa que vocês podem contar? É tudo que eu posso contar. Outro dia, o diretor Sato e o artista Takano vocês não vão me passar aquele mini doc de novo. Ah, tá. É aquele vídeo lá, o mini doc lá do Beautiful and Scary e Beautiful Terrifying. E eles vão falar de Behind the Scenes como Kano Eiko, só que não vai ter tradução. Não vai ter tradução em inglês. nós estamos desenvolvendo esse jogo com next-gen consoles e PC hardware estamos traduzindo eles estão produzindo para o PS5 focado no PS5 mas que eles estão tentando fazer uma versão do PS4 e do Xbox One esperamos que a gente tenha mais informações em breve. Ok, até agora nada novo. estamos trabalhando muito no jogo. Então, é tudo que a gente tem do Village hoje. Sorry. É tudo que a gente tem do Village hoje. Sorry. Sorry é o cacete, né? E o que vem em seguida? 25º aniversário de Resident Evil no dia 22 de março não desculpe porra nenhuma. Pois é, Gabriel, vocês estão de palhaçadinha com nós. com nós. Vocês sabem Namiye Amuro que é uma pop-star que foi papi durante aquele tempo. Bom, só acaba quando termina, né, gente? Vamos ver. Parece que o nosso MC Tsukamoto-san foi mais da sua mãe. E ele está falando que o Kanda está adicionando que eu era um estudante de coletivo sempre conversando da vida, trocando figurinha ali. Ah, a arte do 25º aniversário. Eu achei um pouco preguiçosa. Essa arte é linda, mas eu achei meio preguiçosa. É sério mesmo que em 25 anos são esses os personagens demoráveis? Não tem mais nenhum, assim, Rebeca, e nós vendemos mais de 100 milhões de copias de jogos de Resident Evil. O fato de que a franchise de Resident Evil não puder continuar há muito tempo é por causa do suporte de seus fãs. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade de agradecer a todos vocês. Estamos muito grátis. O cara da Monique é melhor. é melhor. Kanda, você pode dizer todos eles? Ele é tipo, não, cara. Eu acho que ninguém pode nomear todos os 141 títulos. É, só pegaram um dos personagens mais nossos. Temos novos conteúdos programados para comemorar o 25º aniversário. Cadê? Vai! também temos coisas físicas que a gente está pensando em fazer para ajudar os fãs a celebrar esse 25º aniversário. para ajudar os fãs a celebrar esse 25º aniversário. Aguardem mais informações sobre isso. para o ano que vem. Uau, próximo ano, então, o Vídeo está saindo e é o 25º aniversário. Então, está vindo, né, para o ano que vem. Valeu, Maki. Por enquanto, nada. Então, só assim, parece que estamos quase fora de tempo. Antes de ir, pode nos dar uma mensagem final? Antes de ir embora, vocês poderiam dar uma última mensagem? Gente, eu vou matar esses dois. Obrigado por assistir. Obrigado por nada, né? Não podemos contar muito para perceber. Gente, para que que marca o evento de novo? Sério. Para que que marca? Sério, para que? Para que que marca? Não é, gente, já não falam na sexta-feira, para que trazer de novo? Valeu, Matheus. Pois é. Nada acontece, feijoada. Obrigada por hoje. a apresentação. Valeu, VSP. Se tivesse algo planejado, já informaram agora. E o 25º aniversário aniversário. Então, acho que o próximo ano será um memorável e um aniversário aniversário para os aniversários aniversários. incrível, memorável, bonito e assustador. Temos mais informações. Olha o Kobayashizinho aí. Ah, ele vai falar do filme, gente. Ele vai falar do filme, ele é o cara dos filmes. Obrigada, VSP. Gente, ele é o cara dos filmes, ele vai falar. Ele vai falar do Infinity Darkness agora. Se liga, se liga, se liga. Ele vai falar do filme agora. Ele é o cara dos filmes, gente, das animações. Ai, meu Deus, eu vou tomar no rabo de novo, gente. Ai, meu Deus, eu vou tomar no rabo de novo, gente. Eu vou... Gente do céu, eu vou tomar no rabo, pera. Eu vou tirar, porque senão eles vão bloquear de novo a live, gente. Espera aí, deixa passar o trailer, eu ponho de novo. Porque senão eles vão bloquear a live, gente. Eles vão bloquear a live se eu deixar. Calma. Calma, deixa passar o teaser, a gente já viu. Eu vou pôr depois no Twitter o vídeo, tá, gente, do trailer. Eu não posso deixar, porque senão eles vão... Eu não sei se o som pode deixar, mas o som é tipo... Pronto, tirei. Ah, puta merda, velho. Tive que tirar, gente, porque senão eles vão bloquear de novo. Sim, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa que a gente já viu. Pronto. Só na Netflix. Pronto. O que foi isso? Mas o que é isso? Realmente me surpreendeu. uma série ou uma TV show? Pode nos contar? Claro. Claro. Então, o que você viu é a primeira look em uma série de Resident Evil titulada... Vai ser uma série, uma série em CG. Eu vou ser o produtor executivo. Vai focar no Leon e na Claire. O que o Leon estava enfrentando e o que a Claire estava investigando? Ele está pedindo desculpa pela tradução. Não posso contar mais. Mas agora, gente, vai ser uma série. Que legal. O pessoal que fez o Vendetta vai cuidar da animação 3D. Olha lá! Uou! Bonito, hein? Eu estou feliz de que você goste. Originário! Originário! É um original da Netflix. É meio raro ver a Leone em uma série. É uma série episódica da Netflix ano que vem. Olha aqui, gente, a Claire. Ai, já te saiu. Desculpa. Depois eles vão colocar e a gente põe nas redes. É uma série de episódios de CG Resident Evil Infinite Darkness. Netflix, o mundo inteiro. É uma série de episódios em 2021. Eu espero que vocês aguardem mais informações. 2021, espero que vocês aguardem mais informações. É a primeira vez que estamos falando, então a gente não pode entregar mais por enquanto. mais alguma coisa? Não poderia estar mais feliz de estar aqui, né, divulgando para vocês. Valeu, Fio. Sim, muito melhor. Estamos fazendo tudo que podemos para ficar bom. Espero que façam mesmo, né? Não estamos fazendo mais que obrigação. Eu ainda não posso falar quem vai ser o elenco, né? Então, fiquem de ouvidos e olhos aí para saber mais. E depois eles vão divulgar o trailer oficialmente nas redes deles a partir das 11 do nosso horário de Brasília, 2 da manhã para eles, 11 da noite. Eu também sou da equipe de Resident Evil, então vou comemorar esses 25 anos. e que vai ser um produto memorável para ele porque vai fazer parte dos 25 anos, né? Obrigada por assistir. Olha, vai ser uma série. Uma série episódica. Toda a informação que temos agora, por enquanto. E agora vamos chamar o tal do Eiko Kano, que muito, muito, provavelmente vai trazer zero coisas novas. calma, deixa eu ver aqui, gente. E aí o tradutor foi no banheiro. Nossa, mano, eu tenho vontade de matar. E aí que vontade de matar essa galera, né? Vontade de... Um palhaçada com a gente, mano. Vai, eu... O fiche, ó. Será que eles vão mostrar a merchandising? Quero ver os merchandising. Cadê o... Cadê as imagens do... Netflix? Olha aí, chamaram os meninos de novo. Só que agora não vai ter tradução, né, gente? Eles vão ficar só batendo papo. Vamos chamar o Eiko Kano pra falar. Kano Eiko, né? Quero tacar a minha mesa neles. Bom, eu vou acompanhar porque eu já tô acordada mesmo, né, gente? Tem mais 30 minutos. Então... Eu não vou entender nada porque meu japonês ainda é básico. Mas... Quem quiser ficar aí comigo, né, gente? Sim, sim, sim. Pois é, Orochimaru. Também não sei porque eles não vão fazer a tradução. Será que é mais focado no público oriental? O público japonês deve ser, né? Enfim, deixa o like aí, tá, gente? Eu não... Deixa o like aí pra mim, pelo menos. Eu tô me empenhando, né, gente? O tradutor infartou de tanta novidade boa. Eu acordando às 10 da madrugada pra isso. Pois é, né? Pois é. Bom, eu vou ficar até o fim porque, né, gente... É, é muito bom. É o meu trabalho, né, gente? É o meu trabalho, então... é o meu trabalho, né? É oi da mei na sede, né? É... É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. e eu gostei que vai ser episódico será que eles vão lançar um por semana do Infinity Darkness não, Johnny, comecei a estudar em janeiro olha lá o convidado deles não, 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 não nossa, sério, a Capcom é muito palhaça só repeteco do evento de sexta não, mano, pra que que mandam então? ai, você tá empolgada pra domingo e aí, vai ter coisa nova vai ter coisa legal coisa é, a série, né que a Netflix fez o favor de... palhaçada palhaçada ai, meu Deus eu quero café quero mais café ai, ai, ai putz, se não tivesse vazado ontem, né, gente o negócio da Netflix puta merda, velho agradeça por ter algo melhor que nada dele, se não é pra ter nada então é pra ter que remarcar a mesma coisa do que a gente já viu na sexta-feira o nada que a gente já viu né, gente gente, parem de descontar nos fãs, tá quem tá fazendo merda é a Capcom, tá eu vou até tirar meu foda-se eu vou abaixar um pouco o evento porque eles estão só falando que vai poder existir então, não, amanhã não tem mais não graças a Deus tá, baixei um pouco aí foda-se tô vendo os Nutella falando que acordou cedo cara, domingo, cara as pessoas têm o domingo pra descansar domingo é o dia do senhor nem todo mundo trabalha no domingo eu trabalho, tanto que estou aqui mas nem todo mundo, né, gente pelo amor de Deus oxi vai trabalhar trabalhar no domingo tem gente que nem trabalha no domingo até por questão de religião trabalha a semana inteira e reserve domingo porque domingo é o dia do senhor né, gente é isso eu, hein parem de descontar nos fãs, galera não é culpa do Peter Fabiano, Otávio é que os caras falam o que eles têm que fazer o problema é a capo mesmo, tá por que que marca um negócio um evento que não vai ter nada e que vai ser repeteco da sexta-feira sábado é o dia do senhor pois eu conheço pessoas que não trabalham no domingo porque é o dia do senhor reserva o domingo gente, domingo é dia de descansar domingo é dia de 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 visitar família não agora na pandemia né eu, hein é uma vergonha não, cara o que eu falei pra vocês gente o problema não é o Peter Fabiano ou o cansação o problema é a Capcom ficar botando os caras pra fazer repeteco e a galera descontar o ódio neles é, tá sábado é o dia do senhor mas tem gente que descansa no domingo né gente é isso é, bem obrigada pelo menos sabemos que vai ser uma série canon sim, sim Bruno a série vai ser com a família Wesker mesmo a série não a série live action é uma gente a série de animação é outra tá a série live action é a das filhas do Wesker lá né as garotas do Wesker lá né as irmãs Wesker e a animação vai ser outra coisa vai ser com o Leon e a Claire tá são coisas diferentes católicos domingo protestante sábado ah mas eu tenho um amigo que ele é adventista e de domingo ele não trabalha a partir do sábado 5 horas da tarde ele não trabalha mais até o resto do domingo assim eles não trabalham tradutor foi dormir o tradutor desistiu gente agora as pessoas não poderem reclamar que acordaram cedo no domingo é foda hein gente pelo amor de Deus acho que vão deixar a cereja do bolo ai meu Deus gente isso viu rápido eu sou protestante domingo eu não trabalho olha ai o Juan falando é isso ai o tradutor já ta mais puto que a gente o tradutor ta tipo foda-se merda essa bosta desse evento do caralho bom gente é o seguinte então eu vou encerrar por aqui porque agora a galera ta começando a discutir sobre trabalhar no domingo ou não trabalhar eu vou encerrar aqui vou deixar vocês todos distanciarem que horas são não gente vamos só chegar nos dois mil likes vamos só chegar nos dois mil likes vamos ai eu vou encerrar então vamos arrepiar ai dois mil likes só pra gente encerrar ah o Adventista para na sexta às 17 ah é eu não sei não sei gente enfim deixa as pessoas né deixa as pessoas acordar tarde acordar cedo deixa as pessoas tá gente é o seguinte que coisa vazou imagens da série é eu vi gente eu vi vou parar aqui vou trabalhar focado agora na série tá bom mas é isso né porque as pessoas agora estão brigando sobre quem trabalha no domingo quem não trabalha quem trabalha domingo e quem não trabalha é vagabundo então é melhor a gente encerrar por aqui né gente porque eu não quero eu não quero estragar o nosso domingo aí né não quero estragar o nosso domingo discutindo porque alguém trabalha e alguém não trabalha né gente vamos só chegar nos dois mil likes ai gente falta pouquinho é o Alex Zaniel ele tá fazendo a tradução dessa parte aí da conversa porque não vai ter nada novo que aparentemente não vai ter nada novo valeu Dan obrigada chegamos aos dois mil likes gente muito obrigada a todos arigatou gozaimasu eu peço desculpas em nome da Capcom né mas é isso gente peço mil desculpas aí por não ter tido nada novo reclamem com a Capcom não comigo porque eu não trabalho né gente eu não trabalho lá na Capcom mas é isso aí gente muito obrigada a todo mundo eu vou ficar acompanhando os bastidores tá e a gente vai eu vou agora postar as novidades da série também gente no site e mais tarde eu vou eu vou postar sobre a vou fazer um vídeo falando da série tá bom não Max pra ser membro a exclamação membro aí vai vir um link pra você o Nightbot vai mandar um link e tal e aí vocês podem você pode virar membro peço desculpas em nome do Peter Fabiano vai fazer o que né gente é isso passei a noite trabalhando acordei cedo pra ver a live nem por isso tô reclamando ah Thierry mas é Capcom pô se era repeteco né pra que né pra que gente pra que esse repeteco né assim pelo menos teve um negócio da série uma pena a Netflix de Portugal ter divulgado o trailer né faz o outro da hora mas tudo bem não tem problema então hoje gente hoje deve sair tá um vídeo novo sobre a série no canal tá eu vou gravar hoje e devo postar ainda hoje tá vai ser um vídeo bem simples não vai ter muita edição nem nada já tem as informações sobre o Infinity Darkness as primeiras informações de ontem já estão lá no nosso site residentivadatabase.com tá e mais tarde então vai sair vídeo tá bom gente ah é aquele doc de novo tudo de novo do beautiful and terrifying and beautiful and terrifying and beautiful and terrifying é verdade tá bom gente é virou tipo agora um debate né Emanuel e tipo não vai nem ter tradução simultânea né então peço desculpas ao 3 por não ter a torre não peço desculpas pela capa quando o 3 não ter a torre né tá entendendo é foi repetir cara eu só achei que não precisava né repetir tudo de novo é sharing and receiving é isso aí gente então ó fiquem ligados aqui no canal tá bom que vai ter vai ter vídeo novo hoje ainda sobre a série tá bom deixa eu tirar esse fundo do jogo da live falando aqui é então a gente vai ter vídeo novo hoje fiquem ligados tá e daqui a pouquinho eu já vou atualizar as coisas lá no site das informações sobre a infinite darkness tá eu acho até que eu já vou deixar uma 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 sessão pro infinite darkness lá no site outra coisa gente é tomara que seja episódico tipo toda semana porque a gente faz que nem a mican e a carol fizeram com game of thrones todo todo fim de episódio a gente vem discutir aqui a gente faz uma live pra discutir né gente acho que vai ser legal tá bom valeu gente nossa a gente bateu mais duas mil pessoas nessa live eu tô choquita gente eu tô em choque de verdade pena que a Capcom estragou tudo mas é assim mesmo né gente faz parte nossa seria ótimo né gente toda semana em vez de a gente maratonar a série toda eles irem lançando por semana e deixando o gancho obrigada obrigada Ricardo tá passando oito no evento agora é o negócio de novo Ricardo da semana passada é da semana passada da sexta passada que é o do negócio do do mini doc lá do beautiful and terrifying cadê meu nariz de palhaço eu não tenho nariz de palhaço eu preciso comprar preciso arrumar um nariz de palhaço gente pra pra né ah ó não esquece de seguir ir lá na twitch bem lembrado amanhã tem september 28 daylight demonstra se eu vou ver aqui no city somehow still alive vai ter live segunda, terça, quarta e quinta lá na twitch tá e tá fim de evento olha aí olha aí segue lá porque todos os dias eu vou sortear uma key de um jogo tá inclusive devil may cry tenho duas keys de devil may cry pra sortear então sigam lá vamos assistir o september 28 que vai ser muito legal lá na roxa tá bom participem sério mesmo gente vai ser bem legal e a gente vai ter a front page pra nós vai ser muito legal gente conto muito com a presença de todos vocês pra gente chegar logo aí nos 10 mil seguidores e chegar logo nos 250 subs pra eu sortear um origins collection físico pra vocês se chegar durante o evento vão ser 5 sorteios né valeu acordar cedo ah Miguel só a companhia de vocês pra mim já valeu a pena gente de verdade valeu muito a pena só por causa da companhia de vocês tá bom beijo gente amo vocês tá desculpem qualquer coisa desculpem a cara amassada do sono mais tarde tem vídeo tá bom fiquem com Deus gente até mais tarde tchau bocaco